oi 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 pessoal daqui é o matines para mais um vídeo bem pessoal da vizinho de hoje vou-vos trazer aqui né League of Legends um Aram Bora lá pessoal para já apanhei aqui o Lee não sei o nome do rapazinho mas acho que é a Lee né e eu não sei o que é que ele usa mais pessoal eu agora estou a ver com a Zanorth oi 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 o Eu não sei o que eu faço, mas... Eu não sei o que eu faço, mas... Vai, este ataque é bom e este e aquele também é bom, ou seja, este no meio até nem é assim grande espingarda. Ai, manda matar os todos. Vai Martins, vai, 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 vai. Esta cabra vai apanhar tudo mano, epa, foda-se. Vai Martins, vai, vai. Não se preocupe agora. Estou em casa. Foda-se. 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 . . . 3 4 4 5 6 6 5 6 8 8 8 8 9 O que é isso? 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 O que é isso?